Se você estudar pra essa prova aqui, você vai passar, e se você não tiver... Se seguir as regras que são objetivas pra todo mundo, eu não posso botar substitutividade. Você vai passar e vai assumir. Outra coisa, você não pode ser mandado embora porque tem o 41 da Constituição só se você fizer merda. Outra coisa, não pode reduzir o seu salário, a Constituição, o STF falou que não pode. Outra coisa, você tem um plano de cargo de salário, uma progressão. Outra coisa, você tem sua folga obrigatória, que é X hora por semana. Outra coisa, você pode continuar trabalhando, que ainda você tem um teto, porque é quase 40 mil, que é o teto condicional. Se você não está satisfeito em um, vai pro outro. É só manter o padrão de vida. Só que, o que é legal do serviço público? Se você for minimamente controlado, você não tem... Porque o que que quebra o cara na iniciativa privada? É ser mandado embora, mano. Porque o cara tá benzão. Eu sei porque eu sou empresa, se eu tiver que demitir, eu vou demitir. O cara tá benzão, entra uma crise, o cara perde tudo. O serviço público, o cara não perde. Aí eu falo pros caras, qual é o problema de se dedicar por um tempo?